Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades Johnny Amoni Carretinha manzeiro, pressão ao extremo Ele era tăcut, eu i-am zis mesai Dar mai bine că plecăm, nu era adevărat Eram doare și cu mine, așteptându-te pe tine Dar mai bine că plecăm, nu era adevărat Eram doare și cu mine, așteptându-te pe tine Carlos Lima, Johnny Amoni, MC Inigualável, vamo lá Já tá registrada a nova marca, né? Mais fálvora Buona chen, buona chen Buona chen, bui, 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 bui Joana Amoni Carretinha manzeiro Fala comigo, meu parceiro Raimundo Cosmo Da Carretinha criticada, forte abraço pra você Meu parceiro Julio Cessano Alô, nego danado, um abraço pra vocês também Olá, Johnny Se deu vivo Carretinha manzeiro A polêmica tá na área E aí, meu parceiro Aelson, da Barbearia A.S. Meu parceiro Aelson Silva Corabini 1, 2, 3, leco Johnny Amoni E MC Inigualável Se deu vivo Carretinha manzeiro A polêmica tá na área, filho Já mandou avisar, hein? Mais fálvora Boa Bora pra cima Ça, on me back Now I felt built It's gonna be dying I'm hold out, you'll feel like me too Don't be afraid Eat me, I love baby Eat me again, now yeah Sağuk, gotta sa «ko » Didi b**o s**a Be ό s**a O態 de quiere feel like y'e non a' we've Wish ou c'a Take me away But nothing that went happen to day Give me the love Hit me up Give me all your came I feel like y'e non a' wae Wish ou c'e Take me away But nothing that went happen to day Esse porcinho Vem lá, bode Bora, bode Bora, bode Fala meu marceiro Pedro Miranda Meu marceiro Ítalo Torres também, forte abraço pra você Vamo lá Mais fálvora Carreitinha Panceiro CD ao vivo, Johnny Amorim, MC Inigualável Batendo forte, daquele jeito, se diga no papo que tem a banzeiro Sacudindo e balançando, se diga no papo que eu chego mandando Vamo nessa, tô aqui, sacudindo e tô feliz Tô com quem? Com quem? Johnny Amorim! A bação especial, meu marceiro Insane, DJ Só teclas Que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele pique, ó Se der ao vivo, Carreitinha Banzeiro De Breji Tocantins Passando a Nextel Assistência técnica de celulares Alô, Saulo Gonçalves Um abraço pra você Nostalgia boa E aí? Johnny Amorim CD Carreitinha Banzeiro Essa não bate não E se pôrca E se pôrca For the people, for the people For the people, for the people For the people, for the people For your last love, everlasting you Me That was what you told me I'm giving you up, I'm forgiving it all You set me free Send my love to your new lover She hurt better I love all the world I love all the world We can tell you Send my love to your new lover She hurt better Gotta let go, all of us A pausa do comercial e açougue, som João Batista Provapeita do meu parceiro, Sirlei e Valéria Um grande abraço a vocês 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 Simbora Menino Um grande abraço a vocês Boa pra cima E aí E aí E aí E aí Vai meu DJ Juntos E aí E aí Vamos lá E aí 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 Vamos nessa situação, John Amorim, vamos lá pai Vamos nessa situação, John Amorim Vamos nessa situação, John Amorim, MC Inigualável, Alô Carlos Lima, vamos lá meninos Vamos lá 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 De Brancinho do Tocantins para todo o planeta. De Carlos Lima. Jânia Amorim, MC Nicolável. Bora! Meu parceiro Nego Danado. Bora, Brasil! E aí, meu parceiro Elson Silva, da Barbaria S. Aquele abraço. Bora, Johnny! Bora, Casa Lima! Aperta o brancinho. Um, dois, três, bora! E aí, meu parceiro Elson Silva, da Barbaria S. Aperta o brancinho do Tocantins para todo o mundo. Bancada! E aí? Aperta o brancinho do Tocantins para todo o mundo. E aí, meu parceiro Elson Silva, da Barbaria S. E aí, meu parceiro Elson Silva, da Barbaria S. Aperta o brancinho do Tocantins para todo o mundo. Vamos nessa! Alô, Pedro Miranda! Vamos lá Meu parceiro Ítalo Torres também, forte abraço Alô, Dilson Costa, da Fazenda Boa Esperança A moçada Nexel, assistência técnica de celulares Alô, Saulo Gonçalves Comercial Iaçogo e São João Batista Proventário, meu parceiro Cirlei E Valéria Nego Douglas, bora menino E aí, Carlos Lima, bora menino E aí, Carlos Lima, bora menino E aí, Carlos Lima, bora menino Chega a banzeiro, botando pra sabogar A carretinha bancada Bora que tá bom Alto falando, Zextreme Bora Alto falando, Zextreme J.G. Mateus P.K. Luiz do Luar e o no final do baile A novinha coitinha na batalha Os balões pra jogando, a um dela pro alto Já 17 a live Acabar novamente pra sua visão Mas pode vir daqui pro Mandelão Alô, Nelson A luz do Luar vai com a raba no chão Faz a movimentação do ciclo lunar novinho Na lua cheia cê desce, cê desce Na lua crescente cê fica Na lua cheia cê desce, cê desce Na lua crescente cê fica Carretinha Banzeiro Meu parceiro Ronaldo K E elétrica automotiva Alô, Maicon Lima Na carretinha Pizerona A novinha coitinha na batalha Os malões pra jogando, a um dela pro alto Já 17 a mãe Acabar novamente pra sua visão Mas pode vir daqui pro Mandelão Cabanzeiro Chega no baile pra dar pressão A sarraba no chão Que carraba no chão A sarraba no chão A luz do Luar vai com a raba no chão A sarraba no chão Que carraba no chão E aí meu parceiro Alberto Júnior Alô, Léo Soldas Meu parceiro Robinho Forte abraço pra você meu parceiro Alô, Rombolo Rodrigues Rosão da Serra Alô, Rombolo Rodrigues Também um abraço pra vocês Se der ao vivo Carretinha Banzeiro 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 Bombo abuco Bombo abuco Bombo abuco Bombo abuco Vamos lá, vamos lá D.G. Carlos Lima Johnny Amorim, MC Nigualave Batendo forte, vindo respeita Vamos nessa agora, carretinha que é banheiro Carlos Lima chegou, chegou pra dar pressão O Johnny Amorim, MC Nigualave, a concorrência bate na poupa da mão Vamos nessa, tô aqui Com o Carlos Lima e o Johnny Amorim Vamos nessa, ficou melhor Carretinha, mozinha, eu tô tocando, vai Com o gato, tá só E aí, Júnior Soares E lanchonete da hora Um minuto Seu parceiro Bruno Cavalcante Forte abraço pra você E aí, Pedro Miranda Vamos E aí, rapaziada Começou a ficar bom Bom, se não chegou Sacudinho, sacudinho Vai Rapaz, Carlos Lima Rapaz, Carlos Lima Tu acertou de verdade Essa aqui, viu? Tu é doido Bancada Mais Mais Pólvora Bora 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 O DJ! Meu parceiro Elisiones Venezes da Loja Impact do Som e Acessórios Meu parceiro Felipe Ribeiro da Caixinha, cabulosa E meu parceiro a Moçada Galena Carreitinha, maladeza E aí, ninguém, bora? Um, dois, três, hit it! Como é amigo? Um, dois, três, hit it! Como é amigo? Um, dois, três, hit it! Bora menina! E aí, ninguém, bora? E aí, ninguém, bora? E aí, ninguém, bora? Dançando, vamo lá, bora dançando, vai lá DJ, bota, passa a boca! E aí, ninguém, bora? E aí, ninguém, bora? Boa menina! E aí, ninguém, bora? E aí, ninguém, bora? Vamos lá! Vamos lá! Chama no 12 Aquele modelo Vamos lá! Vamos lá! E o que é? Calma, calma amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor E aí meu parceiro, o Elson Silva da Barbaria, da Barbaria, AS Merdão! Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma, bebê 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 E aí, Saulo Gonçalves? E aí, Nego Douglas? Alô, Nego Danado? Tamo junto, um abraço pra você, meu parceiro. Já me diz! DJ Carlos Lima! Johnny Amorim! E MC Negoalável, CD ao vivo, Carretinha Mazeno! E aí, Negoalável, CD ao vivo! E aí, Negoalável, CD ao vivo! E aí, Negoalável, CD ao vivo! Sacudindo tudo! E aí, meu parceiro, Ronaldo K! A moça da Elétrica Automotiva! Isso, é o CD ao vivo, Carretinha Mazeno! Tá bom? Mostrando o gosteiro com a gente! Johnny Amorim! DJ Carlos Lima! MC Negoalável! Aqui é o 12, filho! Vamos que vamos! DJ Carlos Lima, proprietário dessa máquina que bota pra sacudir! Bora, ważne! O repór? Eu vou ser o Ítalo Torres Let's go DJ Aquele, 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 aquele pique, ó CD ao vivo, Carretinha Manzero Botando pressão Alto-falantes, X-Ram e Power E quatro sur-ups Empurrando qualidade na concorrência A Carretinha Show de Brezinha e Tocantins Alô, Carlos Lima Randozzi Simbora, menina Randozzi Just another day Randozzi 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma